Pede pensar pro vizinho, paga o pau e o likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Pede pensar pro vizinho, paga o pau e o likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Boa noite Brasil! Salve, salve família brasileira Diretamente de São Paulo para o mundo E todos vocês que estão de vários lugares do nosso BR E mundo afora, que eu tô ligado que tem brasileiro na gringa Assistindo a BDA 233, certo? Tivemos aí o Esquenta BDA há cinco anos Pausamos durante um tempo Depois voltamos com a live do show Inferno de Kant Lançamento do álbum do nosso menino, Kant, que lançou aí semana passada E hoje estamos de volta com as batalhas no estúdio É isso galera, saudade da praça só aumenta Como faz falta o calor humano, o público, aquele olhar, aquela gritaria Bate cabeça, bagunça, putaria, tudo que brasileiro gosta Mas é isso família, a gente tá se cuidando, tamo fazendo o possível E parar a gente não pode, velho Então mano, hoje teremos aí a batalha da aldeia com oito MCs convidados Um dos maiores campeões do ano estão aqui hoje, certo? Alguns dos maiores campeões Outros que são aí relíquias da BDA Que são monstros sagrados, estão presentes E vai ser insano Conto com todos vocês hoje na participação Não só assistindo, mas também votando É isso mesmo família, por que votar? Porque vocês são os jurados da noite Não temos jurados aqui hoje, tá? E vocês vão selecionar os MCs que tiverem o melhor desempenho Votar com consciência, convicção, honestidade e lealdade Fechou? Então mano, vamos preparar aí a nossa enquetezinha Galera, você que tá aí pela página, homepage da Twitch Assistindo nós Cola aqui pro canal Batalha da Aldeia Segue nós, clica no coraçãozinho aí E você que quer se inscrever, mano E ter várias disponibilidades dentro do nosso canal Vai se inscrever E se você tiver Amazon Prime, velho Você não paga nada, ladrão Tá ligado? A inscrição tá baratinha Mas você não paga nada com o Amazon Prime Renova aí a sua inscrição Você que já se inscreve todo mês, mano Fortalece nós Porque juntos somos mais fortes Temos aí quantos seguidores? Ô JP, fala comigo Quantos seguidores temos atualmente? 322.216 cabeças Que são os seguidores aqui do nosso canal, mano Eu quero até o final do ano a gente bater 500 mil seguidores Então, mano Clica aí no coraçãozinho Seguir, mano Por favor, ajuda a nós, mano Isso é muito importante pra nossa caminhada Estamos aí, mano Sendo parceiros da Twitch A Twitch ajudando a nós cada vez mais E isso Com vocês Se torna mais grandioso Fechou? Eu vou falar aqui, mano São oito MCs, mano Eu vou falar aqui Vou tirar o meu celular aqui Pra ver os oito MCs Pera aí Só tem monstro hoje Tubarão Certo? Que tá liderando o ranking Atualmente da BDA Ezeque Representante do Maranhão Tá na casa Zulusão Tá de volta, família Mais brabo do que nunca Ele tá de volta Zulusão Meu parça Do rap Certo? Campeão do Skate da BDA Há cinco anos Cesa absoluta Que vai chover Rima boa aqui hoje Os moleque Tá no empenho Tá no desempenho Tá todo mundo aqui animado Pra fazer a parada acontecer E nada vai nos parar, família Vou ser bem sincero com vocês Queimou três caixas Nossa hoje Antes aqui, ó Da gente realizar a barata Mano Três caixas Nossa queimou Mas nós tá aqui, mano Com a nossa salvação, certo? A JBL Monster Killer Que tá aí funfando Tacando fire Pra nós conseguirmos se ouvir aqui Eu sei que vocês estão ouvindo nós Mas o mais importante também É a gente se ouvir Tá bom? Então, mano Gratidão, equipe BDA Coelhinho Colossinho JP Lucão Wesley Lobo DJ do França Coloca a câmera do DJ do França, velho Fala Dá um salve, DJ Ah, moleque doido E é isso, família A maior batalha de MCs do Brasil Está prestes a começar E nós vamos pro primeiro sorteio de hoje Pra chamar aqui pra primeira batalha, certo? Fala um número aí, pai Número 3 Ó, peraí, ó Firmeza Fimose Sem neurose Tá ligado, né, pai? Ó Tá faltando uma camerazinha aqui desse lado Mas Essa aqui tá completando Ó E tem essa daqui, ó Tá ligado, né, pai? Aí chega como? Representar, hein, mano? Cola pra cá Zuluzão Fala outro número Fala outro número aí, DJ Número 4 Ai, 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 ai Pra enfrentar o Zuluzão O campeão do skate da BD há 5 anos Do Rap Pede bem só pro vizinho Passe essa cena pra mim Pede bem só pro vizinho Passe essa cena pra mim Pede bem só pro paizinho Paga o pau é um likezinho